Olá, seja muito bem-vindo à LolitaTV. No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês a resenha dos batons líquidos da Belly Angel, que eu tô devendo também faz um tempão para vocês, mas hoje saiu, a resenha tá aqui. Peço desculpa pela demora. E antes da gente começar, já se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe seu like e ative as notificações. Eu recebi os batons lá da Mauro Bijuterias. Eu tenho cupom de desconto no site deles, é blog Lolita. Eu vou deixar tudo aqui embaixo e vai aparecer aqui na tela também para você ir lá comprar os batons. Bom, eu tenho seis cores. Todas as que eu tenho são tons de marrom, tem esse aqui mais rosadinho. E na linha são doze cores. Entre os nudes e vermelhos, vinhos, a cartela de cores varia entre esses tons. Eles estão todos mate, sequinho, muito confortável. Esse batom, ele não é do tipo que craquela, ele não é do tipo que fica super seco, esturrico. Enquanto eu vou falando, vou deixando as cores passando. E, bom, ele é aquele tipo mate super confortável, eu gosto muito. E ele tem uma ótima durabilidade. Eu já comi, bebi, tomei água, tomei suco, sorvete. E ele é um batom que resiste. Ele clareia um pouco o centro quando a gente come, mas ele fica tipo um degradê. Então, você pode ficar com ele ou reaplicar para deixar tudo uniforme. Cada embalagem vem 8,8 gramas e está saindo por R$ 5,99 no site da Mauro. Eles também sempre entram em promoção e tem mais o meu cupom de 5% de desconto. Além disso, eu acho as cores super versáteis. Acho que elas conversam com qualquer cor de make, qualquer cor de pele. Eu gosto muito dos vermelhos também, porque eu já vi lá na loja os vermelhos. E eles são muito, muito bonitos. E todas as cores, eu acho que ficaram boas em mim. Todas elas ficaram confortáveis. Não teve nenhuma que eu achei que ela era rala, ou que ela era mais fina, ou que ela manchava. Todos eles dão um acabamento super uniforme. Esse que eu estou usando é a cor 3, que é a minha preferida, eu preciso confessar. E eu amo essa cor. Ela fica, não sei, um fundo mais alaranjadinho. Eu gosto muito, não passei base por baixo. E eu amo essa cor nos meus lábios. Me conta aqui nos comentários o que você achou dos batons. Se você já usou algum deles. Qual você usou. Me conta o que você achou das cores nos meus lábios. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até mais!